E esse caso era um caso em que todos que trabalhavam com a assistência de mulheres vítimas da violência já conheciam tese, em tese ela teria sido vítima dele, só que ela é uma vítima que ela ia atrás do seu agressor, do seu almoço. Então a gente não pode, formalmente pelos laudos de lesões que ela se submetia, ela tinha lesões, ela era vítima. Mas o que eu quero dizer é que ela não era, não pode ser considerada uma vítima igual às outras, uma vítima da situação. Ela era, me parece, muito mais bandida, muito mais criminosa aqui do que mesmo vítima. Em nenhum momento do processo eu vi ela uma vítima de um relacionamento abuseiro, porque ele próprio não a procurava.